O senhor presidente, não posso deixar de registrar as duas belíssimas sustentações orais do dia de hoje. Do doutor procurador-geral da república, que aqui está sempre conosco, mas em especial do nobre advogado que aqui se faz presente. O nobre advogado com elegância na forma, uma capacidade de simples e limpa, tinha a sua excelência uma hora para se manifestar, em 15 minutos esgotou a matéria com profundidade e com elegância na forma que já afirma. Em profundidade jurídica e pautado na técnica e exclusivamente no trabalho técnico. Meus cumprimentos ao nobre advogado que faz jus a uma família de juristas lá de Marília, seu pai que honra a magistratura pernista e que faz jus também a um terreno de São Paulo. Aqui temos Celso de Luzo de Bagunça, Celso de Catuí e eu lá de Marília. E eu fui com o doutor Engarça. Engarça, que fica na Grande Marília. Pois bem, a vinda de vossa excelência à tribuna, com essa alegância, com essa profundidade, essa capacidade de síntese deve ser levada, sim, a meu ver, por esse Supremo Tribunal Federal e faça questão de registrar seu presidente. Eu vou pedir ao meu assistente para distribuir o voto, o voto, evidentemente, de uma ação também ao longo, vou procurar resolvê-lo. Quando chegar ao fundo, também pedirei o assistente para entregar a minha copa ao eminente procurador-geral e ao eminente defensor. Mas, Sr. Presidente, vou ao voto. E, só um último registro, em relação às palavras do eminente advogado, em relação ao tribunal ou ao gabinete, nós fizemos aqui, Sr. Presidente, nada mais do menos que cumprir com o nosso dever de bem atender as partes, aos advogados e ao cidadão, no acesso à jurisdição e aos órgãos públicos. O Sr. José André, com a vez que a Marulia, o ex-prefeito de Marulia, atualmente deputado federal, o Valter Mioz, foi abandono certo com base no primeiro, dois, do Decreto-Lei dos Anzinhos, combinado por 71, por 6 meses e 29 anos do quadro penéptico de pessoas. O excelente da denúncia é o quê? E aquela data da denúncia que eu já fiz a leitura, eu vou omitir, então, a releitura da denúncia, Sr. Presidente. O Guilherme, inicialmente destaca a competência desta corte para o processamento da aposentação penal da Escola, ou o Valter Mioz, atualmente encontra-se no exercício de mandato do time local e do deputado federal. E, instando a destacar, a sorte de posicionamento jurisprudencial desta colina da corte, que a competência penal originária, por relativa de função, advinda da ocorrência da investidora e do sujeito ativo, no curso do processo, não acarreta a unidade da denúncia oferecida. Tema aqui, que é de todos, da corte classificada, transcrevo, julgados nesse sentido, já vou lá, a escolha é 5 do meu voto. Tenho que, efetivamente, a denúncia recebida pelos juízes da segunda-feira, com o meu documento de mandúria, em 10.02.2006, embora não haja fato típico, classificou horroramente a inflação como sendo aquela prevista no inciso 2 do artigo 1º do decreto-lei. Vós, a imputação da denúncia foi, artigo 1º, crise de responsabilidade, 2º, utiliza-se, indevidamente, em proveito próprio ou além, de bens, regras ou serviços públicos. Digo eu, a infração de referência observa-se que, na vez, o denominado peculato de uso, figura atípica na legislação penal comum, tipificando como crime funcional a conduta de um dia que utiliza-se o agente político-municipal, prefeito e veeadores, indevidamente, sem ânimos do nome, em proveito próprio, ou além de bens, rendas ou serviços públicos. Destaca-se, de início, que distinta essa conduta daquela descrita no inciso 1 do artigo 1º do mesmo decreto. Porquanto, nesse caso, do artigo 1º, o profeta apropria-se, incorpora a seu patrimônio bens ou rendas, pois desvia e proveita o próprio ou além. Conduta essa, que pela narrativa contida na denúncia, inclusive a menção, a eventual suspeita de que o novo em questão pertence ao primeiro denunciado, e não ao alocador, no nome de quem se encontra registrado, parece ter sido aquela objetivada pelo parquê, cujos elementares, a apropriação em 2008, não se encontram descritas na denúncia. No peculato de uso, previsto no inciso 2, no caso do já referido dispositivo legal, o sujeito ativo do crime utiliza-se ilicitamente de bens, rendas ou serviços públicos. Também se aproveitam de terceiros, agentes públicos ou não. Como destacado por Altamira de Araújo Lino, prefeitos e governadores crimes e infrações de responsabilidade, editora Nome, Utilizar significa usá-las, ah não, tirar proveito, aproveitá-la com a manhã. É de observar-se que no caso do presente inciso 2, diz este autor, não existe previsão de uma alteração que respeita o domínio de bens, rendas ou serviços. Não existe, diz esse autor, não existe previsão de uma alteração que respeita o domínio de bens, rendas ou serviços públicos. Mas, apenasmente o seu uso não é autorizado legalmente. Como então no inciso 2, do artigo 1º, do artigo 1º, do artigo 1º, 201, por uso do advogado paulista, saudoso advogado paulista, Wolfgang Junqueira Ferreira, que deixou uma família de nomes advogados também paulistas, aventa a hipótese de que incidiu o legislador em um dono ao tipificar este crime de responsabilidade dos prefeitos, estabelecendo a utilização do prefeito próprio da lei de rendas. Mas, porque isso já configura o crime previsto no inciso 1º. Cito a obra de Wolfgang Junqueira Ferreira. E digo, o mesmo entendimento é adotado por Guilherme de Souza Nutt. Não vou aqui repetir, mas teoria jurídica está transcrito aqui, na mesma toada, a teoria jurídica de Guilherme de Souza Nutt. E digo eu, os fatos amarrados na denúncia, como se vê, não se amoldam, no meu sentido, a efetiva utilização pelos réus de bens, serviços ou randas públicas. No caso, em exame, embora se capitulem os fatos, como se de nora utilização se tratasse, na realidade da narrativa da denúncia, possível abstrair a conduta de desvio, em seu sentido amplo. um emprego regular ou não autorizado de recursos públicos, deixando claro que o primeiro denunciado pelo prefeito de Marília teria sido utilizado indevidamente de recursos públicos para supercar a locação irregular, visto como se de Marília estava legalmente, legalmente impedido de se levar por normas cogentes, qualquer tipo de contato com o seu servidor ou cônjuge de servidor. A defesa de ambos os réus, por dater o reconhecimento da tipificação desses fatos, como atores províncios de incisibais do artigo 1º do capítulo 201 em verbos. A leonar é obterar bens e novas ou vindas municipais sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Penso, contudo, que essa não seja correta a classificação da conduta descrita na inicial, visto que, no caso, a conduta consistente no parlamento de alugueres, por conta de uma locação supostamente irregular, não implica em alienação ou em alienação em normas ou ramas públicas do município, mas sim na aplicação irregular de recursos públicos. Embora, por exemplo, no inciso 3 do artigo 1º do capítulo 211, de forma mais genérica, que constituiria crime de igual natureza, desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas, tenha doutrina se orientada por a tipificação dessa infração apenas quando se cuidar de aplicação de dotação orçamentária em despesa diversa daquela para a qual o recurso foi alocado ou destinado. Ou seja, a disposição sem prévia autorização legal de recursos de uma determinada dotação orçamentária para a outra. A alocação de recursos em valores ou porcentuais inferiores àqueles exigidos por lei para problemas e atividades. Bem, como a satisfação da despesa devidamente empenhada antes de sua liquidação ou quitação de débito constante de precatórios do céu fora de sua ordem cronológica. Neste contexto, tendo que os fatos imputados aos réus descritos na denúncia se amordam ao que dispõe no inciso 5 do artigo 1º do capítulo 211 em verdes ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei. ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Digo que trata-se em essência do mesmo tipo comum atualmente previsto no artigo 359, letra B, introduzido ao Código Penal pela lei nº 10.028 do ano 2000 para ponder todos os servidores públicos responsáveis pela função de ordenador de despesas que ordenaram sem autorização legal. E reproduz aqui o 359B ordenar despesas não autorizadas por lei. Pena, recusão de 1 a 4 anos. Assim, tem o que é o caso de dar aos fatos narrados na denúncia nova definição jurídica, analisando-os à luz do inciso 5 do artigo 1º. nos termos do que eu disponho 383 do CPT. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar tema mais grave. Passo agora a examinar a omissão de prescrição antecipada suscitada pelos réus a respeito a nota do plenário da Suprema Corte na repetição geral por questão de ordem no R.A. em 612.527 da relatória do ministro do presidente César Pernoso e afirmou a jurisprudência no sentido da impossibilidade da aplicação da chamada prescrição antecipada em perspectiva por ausência de previsão legal. E aqui, transcreva em mente e o advogado, o defensor, foi bastante leal ao dizer em relação a conhecimento da jurisprudência da Corte. O Digo, das cadeiras até para a análise antecipada sobre a ocorrência de prescrição sobre a perspectiva de aplicação do pleno inferior a dois anos. Em exame, apenas para lembrar, releio a seguinte passagem da denúncia. E aqui, mais uma vez, o senhor presidente transcreve a denúncia que já li meus relatórios e vossas excelências têm muito conhecimento. Digo já as coisas do voto. Pois bem, enquanto senhores autos foram as tais o contrato de alocação número tal assinado em 1 de junho de 2000 pelo próprio Réu José do Largo Guimarães Camarim, à época prefeito do município de Marília e pelo Réu Valdez Altenuosa, proprietário do imóvel pelo qual o município de Marília colocou e está igualmente demonstrado nos autos que o Réu Valdez é cônjuge de Marília e Deslavini da Cira Amiosa, servidora municipal que ocupava cargo de confiança. Foram as tais. informação que constava de escritura de compra e venda do imóvel. Na própria escritura de compra e venda já constava um ano importante dos procedimentos da dispensa de licitação. do Réu Valdez do Réu Valdez e os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguírem, até o segundo grau, ou por adoção, contratam com o município, subsistindo a proibição até seis meses após fundas às respectivas funções. A única ressalva faz-se na hipótese de contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados, o que é evidência não se subsuma no contrato de locação formalizado em que as cláusulas especificamente com a praja da locação e a própria escultura do inova não se apresentam idênticas a outros contratos similares que o município tem celebrado. Verifica-se ainda de acordo com a escritura de aquisição do mencionado apartamento que os adquirentes são casados no regime de comemão parcial de bens de história que a despeito de haver o mesmo se invocado apenas por Walter essa circunstância não desqualifica Marildes como proprietária do imóvel ou beneficiada pela locação cujos rendimentos aforidos igualmente pertencem ao casal nos termos do Código Civil do artigo 1658 em dúvida portanto que o dispor do artigo 9º da lei do governo 1993 e da lei da única do município preenchidos assim os requisitos do tipo e lugar incriminável deve-se examinar a presença de elementos subjetivos nas condutas de andes dos reis o primeiro denunciado deputado federal ao ser interrogado afirmou desconhecer quem fosse o proprietário do novo cujo valor locatício mensal foi previamente pesquisado e achado conforme o mercado o primeiro do ensajado por um valor municipal que o chão de acertar na vida de áreas do hotel em favor de servidores da prefeitura a servidora finalmente que o voto certificado de irregularidade na contratação em vista do vínculo matrimonial entre vocador e servidor determinou o distrato sendo certo que a ação civil pública é usada devia ser julgada em procedente o correio voto a servidora diz que do lugar de sua legítima propriedade não se julgou o contrato desde que a administração do seu patrimônio e o exame do seu precário estado de saúde é de incumbência de sua mulher afinal dispenseu qualquer obrigação ligada na formalização da locação com o município quando a negociação se intermediara por a imobiliária daquela cidade a testemunha de acusação José Carlos de Lima inquirida a respeito dos fatos fez as seguintes considerações relevantes ao julgamento da causa parece o apartamento situado na Alameda Jair já chegou a dormir no referido apartamento a serviço do atual deputado Bernardo sendo que aqui parece esteve nesse apartamento apenas por razões não é o conhecimento da testemunha que o correio tenha realizado qualquer reforma do apartamento mesmo porque se trata de um frete que tem em que tem que ser todos os fretes da forma parecida no mesmo edifício não vê qualquer reforma nesse apartamento onde lá esteve como Marildes era a pessoa de confiança de José Abelardo em São Paulo a testemunha tem certeza de que era ela quem cuidava dos apartamentos e dos vínculos de José Abelardo naquela cidade esclarece que essa responsabilidade se circunscrevia a ficar com a chave dos carros mandar abastecer-los manter o apartamento de ordem providenciar a amante na geladeira do apartamento etc não sabe dizer se oficialmente Marildes possui algum cargo do município nem sabe que oficiosamente era pessoa de confiança de José Abelardo esclarece a testemunha que se afastou na época de José Abelardo quando soube que o apartamento estava em nome de Marildes e que houve um contato de aluguel com a prefeitura de Marília crescido do fato de que a testemunha já havia domínio nesse apartamento poderia ser considerada como invente ou omisso ou estar envolvido nisso esclarece que enganou antes de se afastar politicamente de José Abelardo sobre esses fatos e José Abelardo disse-lhe que categoricamente não era nada disso que estava sendo falado mas não explicou a testemunha de quem seria o apartamento pelo que sabe José Abelardo nunca morou no apartamento sendo que esse apartamento era usado para ter noites de executivos para serviços de interesse da prefeitura a terceira acusação Oswaldo Aparecido Machado por sua vez trouxe os seguintes esclarecimentos relevantes a respeito dos fatos levou até os pontos nogritados do depoimento que são os que mais chamam a atenção nas vossas excelências tem todo o texto ou transcrito no voto Esclarece que chegou ao conhecimento da testemunha que José Cardoso me aprestou um depoimento no Ministério Público Estadual em 11 de junho de 2000 que mencionou diversas elevações de propriedade do então prefeito dentre elas a relativa a flete situada em São Paulo em razão disso a testemunha protocolou na Câmara de Galagos de Marília um pedido de conexão processante para apurar o fato por último a testemunha caso em bote da Rocinha ou vega reclamando a defesa asseverou na época dos fatos o depoimento era chefe de gabinete do Correio no período que antecedeu a alocação depois foi inscrito pelo hoje deputado então prefeito a fazer uma avaliação dos custos que a prefeitura vinha suportando com a hospedagem se dirigindo a São Paulo para cuidar dos interesses do município feito o levantamento o depoimento verificou que seria mais montajoso locar um imóvel do que fazer pagamento de hotéis um imóvel foi locado no donto de dispensa de licitação o imóvel foi colocado em razão de sua localização em razão do preço solicitado pelo proprietário acredita que para a escolha do imóvel foram sido consultadas algumas imobiliárias que além dos secretários e funcionários do município o prefeito também se utilizava do imóvel quando disse o deslocamento a capital que o depoimento já conhecia o Correio Walter Mioz e sua esposa antes da locação do imóvel pois tinha contato pessoal com essas pessoas a esposa do Correio chegou a exercer cargo em comissão na prefeitura de Marília na época em que o Correio era prefeito na época em que o imóvel foi alugado Marília era servidora pública municipal em cargo em comissão pode garantir que José Belardo nunca foi mesmo diretamente proprietário do refrigo do imóvel o ministério chegou a usar uma ação civil pública em razão da locação ação jogava auditada pelo TSE e aprovada o imóvel colocado e o imóvel pago sempre avala como 11 embora fosse sabido que o mesmo era marido de Marildos embora fosse sabido que o mesmo era marido de Marildos então servidora comissionada da prefeitura tem ciência da existência de norma municipal proibitiva tem ciência de norma municipal proibitiva da contratação entre a prefeitura e servidor porém não tem conhecimento que essa norma seja extensiva a cônjuges e outros parentes que o então prefeito José Adelardo Camarim concordou com a locação do imóvel de volta no Ores porque a mesma era vantajosa pelo município que o prefeito apenas começou a locação do imóvel depois que o Mose foi escolhido pelo depoente e serve aqui dependendo da testemunha de defesa ouvida e digo sabe-se que nos termos do 156 primeira parte do corte social penal ordinariamente é da defesa longe de provar os pactos que é lugar para o efeito de afastar a implicação criminal em conformidade com os ensinamentos aqui eu digo teoria jurídica a respeito pois bem mas a gente eu digo em relação ao Correio José Adelardo de Marins Camarim não gostou comprovado de forma cabal e retrativa que em conformidade com que a legora não tivesse ciência de que estivesse no domínio 9 de cor propriedade de servidor de sua confiança como bem destacar nas elegações financeiras pelo ministro Procurador Geral Pública a prova é em sentido diametralmente oposto disse em longas manifestações do Procurador Geral alegações que eu reproduzo e que Sua Excelência já destacou em sua explicação oral vão obter a leitura e vão as folhas 18 do meu voto por outro lado digo eu após a transcrição da manifestação da PGR além de haver sido o contrato pessoalmente subscrito pelo réu José Adelardo que não poderia desconhecer que o locador Vácarim era cônjulo de sua auxiliar direta com sorte afinado pela testemunha José Cardoso de Linho o mal já havia sendo anteriormente utilizado antes da locação o Correio deputado federal já se utilizava daquele nome tendo inclusive se lembrar como detentor do domingo novo que se diz é registrado em nome de laranja esse tema não está posto aqui esse tema digo não está posto aqui mas foi dito por essa testemunha tanto assim que ao tomar conhecimento da locação a testemunha deixou de estudar seu local afastou-se do entanto efeito a quem chegou a procurar ouvindo afirmação de que não era nada disso que estava sendo falado mas não explicou de quem seria o apartamento continuo o próprio chefe de gabinete do prefeito Carlos Humberto da Rocinha declarou já fiz a leitura que o então prefeito concordou com a locação do Enívio de Walter Mioz porque o mesmo era vantajoso que o prefeito apenas começou a locação do Mioz depois que o mesmo foi escolhido pelo depoente por último a igualmente afastar a alegação de total desconhecimento do fato bem como afirmar a afirmação de haver ou real incertado providência visando distratar a locação com o modo de certificado ocorrido verificando constrário os presentes atos qualquer penalização de distratos uma aprova nos atos de formalização de distratos entre as partes tendo a revés prosseguida a locação até o termo do prazo completamente ajustado uma vez que embora formalizado de forma equívoca pelo prazo de um ano o período ajustado entre 1 de junho de 2000 e 51 de dezembro de 2000 foi de apenas seis meses e foi literalmente adimplido pela prefeitura é cruel que se não houvesse a intenção fim deliberada por parte de José Bolaia bem formalizada pela locação não sabendo que o maior potência incomum se fosse a servidora de confiança e a ser marido no homem que pessoalmente interpretado sobre os fatos o José Cagoso teria ganhado a imediata rescisão no que não ocorreu em relação a volta em Miosi que disse desconhecer a existência de qualquer vedação legal que pudesse impedir a locação do município com o servidor seu proceder também afasta a propalada ocorrência do erro de proibição não fosse a existência de norma expressa a verdadeira a locação do nome pertencente a servidor no caso foi o mulher maridos com o proprietário beneficiário do contrato seria invasão do próprio estado de saúde do acusado se esperar que a locação se formalizasse em nome de sua esposa pessoa que ele próprio informa ser administradora o próprio Walter informa que a sua esposa é administradora de todos os bens e negócios do casal o que demonstra a contratação nesse caso foi deliberadamente formalizada em nome de Walter exatamente na forma de driblar a norma proibitiva usando aqui um verbo bastante utilizado pelo ministro Ayres Brito drible o ministro Marco Aurélio também faz bastante uso desse termo futebolístico desse verbo muito comum no futebol drible os números do risco consistem na convite de efetuar pessoalmente ou através de ordem a proposta pessoa de espor as normas autorizadas em normas jurídicas ou financeiras específicas o objeto jurídico é protegendo as finanças integrantes do patrimônio público e não pode ser empregadas ao ouvido do mandatório municipal nem ao executor dos interesses da comandade local assim ainda que a diligência realizada pelo Centro de Apoio Operacional Execução Calex do Ministério Público do Estado de São Paulo e o novo alugado pela Prefeitura Municipal junto a Vento Mósico do valor mensal de 2700 e a Calex de mercado estimado em 2900 e que esse fato tenha sido considerado motivo suficiente para afastar a responsabilização civil das partes contratadas por ato de improbidade administrativa exceto que as espécies processuais são autônomas e desvinculadas sendo esse condenado no caso várias circunstâncias ser considerada nos termos nos termos do que dispõe o 59 do Código Penal Nessa conformidade é o caso de conhecer-se a subsunção da conduta dos agentes ao tipo elementar para condená-lo pela prática de crime previsto no inciso 5 do artigo 1º do Decreto Lei 201 Em relação à alegação defensiva de que no caso não se teria verificado a continuidade deletiva pois não houve mais de uma insão e omissão mas a ato único de assinar o contrato sendo os diversos pagamentos consequências daquele primeiro ato penso que assiste razão aos rolos De fato o comando decorrente da formalização do contrato em 1 de junho 2000 foi o único do ano decorrendo a ordem de realização das despesas não autorizadas por lei sendo os pagamentos mensais posteriormente executados por conta de imprenos autorizados pela Secretaria da Fazenda simples exaurimento decorrente em um único ato irregular a formalização em que os leis do contrato de locação o crime interno continuou-se a morrer de forma instantânea mediante de subscrição do contrato de locação e a consequente autorização para a realização das despesas não autorizadas por lei com duta única ainda que a situação antijurídica de hora decorrente tenha se prolongado no tempo e aqui cito então teoria jurídica também de Guilherme Souza Mucci a respeito individualização e dosagem da pena antigo 59 do código penal analisando as circunstâncias judiciais senhor presidente já entro na imposagem da pena eu não sei não seria o cara de aprecer primeiramente a procedência ou não da acusação que tal seja o resultado do julgamento digamos por causa de uma eventual improcedência então vamos tomar os votos contra a constituição mas a excelência já viu que o voto vai cumprir no sentido da prescrição da pena aplicada em concreto eu vou ver até aqui o início de revisão senhor presidente eu na qualidade de revisor eu estou acolhendo a acusação eu entendo pelos áudios que o ministério público lembrou o intento de comprovar elementos sujeitos do tipo entretanto também percebo aquela que o ministro Afins referiu que a aplicação afastamento do inciso segundo que define o que ele para o popular de uso para encargar o fato de o que ele apagou o nome no inciso quinto a cumprida da cumprida do lei de 10 de 1 afasta a prescrição perspectiva na Constituição que a excelência decidiu no recurso 602 527 do Rio Grande do Sul e aí tem assim tipificada a conduta de acordo com a 2MT que não é do problema enfrentar com o sistema pessoal até aqui estou de acordo com o ministro ministro da Rosa Sr. Presidente até aqui estou acompanhando o iminente relator e revisor Sr. Presidente o acordo não é na forma da reclassificação quanto afasta a prescrição pela perspectiva isso também Sr. Presidente julgo proceder de ação plenária e também estou de acordo com a reclassificação procedida pelo iminente relator Sr. Presidente Sr. Presidente eu vou pedir venda para divergir essa desclassificação aplica uma redução da pena abstrata que é de 2 a 12 anos de reclusão para 3 meses a 3 anos de detenção o que vai determinar uma redução redução que vai significar é o que parece uma extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado até portanto é ficar com a identificação originária da denuncia ministro Gilmar mas não é agora presidente na praça do ministério público que substancia alocações finais temos pinceladas simples pinceladas mas que interferem no tocante a classificação da prática delituosa relativamente a propriedade a propriedade do novo alocado e ali se articula com o valor da escritura com uma perícia que teria sido realizada encontrando um valor cerca de não 85% como está no parecer mas cerca de 400% acima do valor escriturado e também articula o titular da São Penor com a problemática do astro para a aquisição dos bens e chega até mesmo nas educações finais a sinalizar que teria havido a colocação do bem em nome dos locatários ou dos locadores e que esse bem não está em jogo essa matéria essa matéria é importante para sabermos da classificação como eu disse da prática delituosa e que no caso mostro é que consideradas até obras feitas no apartamento antes da própria locação pelo locatário um novo senhor do próprio locatário é acusado denunciado nesta ação presidente creio que não podemos olvidar o que se contém na denúncia apresentada foi pelo ministério público de origem e o que restou apurado em torno de documentos e do contexto a meu ver surge a tipicidade retratada não incisidores do artigo primeiro do decreto lei 211 de 67 a revelar como prática criminosa utilizar-se indevidamente um proveito próprio aluno de bons rendos em serviços públicos aqui segundo a limitação a utilização teria ocorrido no que o imóvel seria e antes a matrícula no registro de imóveis é do casal sendo que a mulher há muito tempo seria uma pessoa ligada ao denunciado em torno de cargos de confiança ocupados desde a assembleia quando ela foi ao chefe eu creio que chefe de gabinete chefe de gabinete do declarante desde a década de 80 o declarante que é o denunciado ele próprio admitiu esse vínculo essa confiança esse milagre de confiança assistente entre ele e Marimudos na velha da silva Luzi também conhecida como Lídia ou Lídia não sei porquê se tem esse aspecto com dois nomes próprios e divórs do Marim de batismo o dono de registro considerada a pessoa laboral assinando a prefeitura o que ocorreu na espécie Marim diz que trabalhara como chefe de gabinete do denunciado na assembleia foi guindada foi guindada ao cargo de oficial de gabinete presidente dizer que simplesmente não era uma pessoa da relação funcional do denunciado é desconhecer a realidade e a ordem natural das coisas antes chefe de gabinete do declarante da assembleia posteriormente oficial de gabinete na chefia do executivo de Marília e aí considerado esse apartamento foi formalizado um contrato de locação um contrato de locação do apartamento apartamento que se citou na capital em São Paulo e Marília e o efeito desse contrato foi a margem inclusive do que a cicatina na lei orgânica creio na lei orgânica do município de Marília não vamos aqui conjutar de licitação exigência não porque não se pretendeu enquadrar exposto na lei de licitação que eu orgânica e categórica a revelar no artigo 125 que o prefeito fosse prefeito os vereadores e os servidores municipais mandando as pessoas mudadas a qualquer deles por matrimônio ou parantesco afim ou por segundo até o segundo grau por abenço não poderão contratar com o município subsistindo a previsão até seis meses após fundos as respectivas frisções casada na município sob o regime de comunhão parcial de baixo e portanto embora não gostando do nome empatício como lancadora ela seria uma pessoa diretamente ligada a esse contrato no que formalizado creio que pelo marido bom contava-se esses fatos tais como contidos na denúncia tais como comprovados na fase de instrução da ação penal consubstancia o que previsto no inciso 2 do artigo primeiro e o que previsto no inciso 5 do artigo do artigo primeiro da capela de 2001 utilizasse utilizasse indevidamente no caso segundo ministério público a utilização indevida em proveito próprio do prefeito e do primeiro e do locador formal de rendas públicas eu tive a oportunidade de ver aqui no processo há documentos e testemunhos que me levam a conclusão de que efetivamente o enquadramento que o ministério público fez no inciso segundo artigo primeiro é de rigor técnico daí porque eu sou substrível essa primeira e segunda exclusão podemos enquadrar a expressão no inciso quinto do artigo primeiro do decreto de 1967 que nunca foi levado muito a sério pelo chefe dos executivos municipais que prevê qual é o tipo qual é o tipo do inciso quinto ordenar e efetuar despesas não autorizadas por lei muito importante a alocação que é um contrato de direito privado teria que haver uma lei autorizando que serve até mencionando a rua da localização do imóvel o número do lucradora o andar do apartamento o número do apartamento por uma lei aprovada pela câmara de vereador então teria que ocorrer essa autorização ela seria latente considerada administração do próprio município e a necessidade se é que havia de um município não ter um novo adocado na capital menos do nosso a própria lei de licitação ao exigir a dispensa de locação de imóvel o faz com toda a cautela diz assim locação de imóvel destinada ao atendimento das finalidades precípuas o adjetivo precípuas está aqui na lei das finalidades precípuas da administração pública e vão em crédito cujas necessidades de instalação e localização necessidade precípua de imóvel justamente esse necessário seria no estômago da lei que esse imóvel fosse detentor de uma peculiaridade uma vantagem objetiva por isso que a lei diz cujas necessidades de instalação e localização condicionam a sua escolha por isso que tal como vossa excelência eu estranhei também essa locação eu vou ver a segunda parte do inciso quinto ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes verba específica lançamento para essa locação como que uma de duas meu presidente ou quadramos no inciso dois e eu penso que o enquadramento procede tal como preconizado pelo Ministério Público Federal em nossa denúncia apresentada na origem eu enquadramos no inciso dois eu encontrei como enquadrar a meu ver no inciso quinto do artigo primeiro declaro em 211 de 67 em síntese presidente o contexto direciona e direciona de uma forma no ver clara incisiva para a situação jurídica apoiada pelo inciso dois do artigo primeiro que houve foi a utilização contra contrariando-se a lei orgânica do município que se contratou com uma pessoa que não poderia contratar a utilização de recursos públicos para quem sabe e procede pela matrícula do imóvel beneficiar o mandador por isso eu peço vir para acompanhar a divergência do ministro Carlos Alves Brito entendendo que não cabe da outra classificação aos fatos jurídicos construtos da denúncia e que para mim já estou aí sinalizando foram comprovados na fase de instrução senhor presidente também peço vir ao ministro relator ao ministro revisor pelos juízes que acompanham suas excelências para também dissenter no mesmo sentido agora manifestado pelo ministro Marco Aurélio e anteriormente pelo ministro Carlos Brito a mim me parece que ficou adequadamente devidamente comprovada a a imputação penal que o ministério público deliziu contra os acusados qualificando de modo correto no plano da atribucidade penal esse comportamento fazendo subsumir a cláusula de incuminação inscrito no inciso segundo no artigo primeiro do reclutamento 2867 que define como delito funcional o ato de utilizar-se indevidamente temporário próprio a lei de grandes rendas ou serviços públicos o ministério público ao apoiar o senhor no conjunto probatório existente nesses autos e eu destacando a missão a minha me parece inteiramente pertinente do eminente professor advogado Antônio Tito Costa destaca que são três as condições necessárias adequada à exata qualificação típica ou classificação típica da conduta prevista no inciso segundo no artigo do artigo do artigo 2667 de um lado é preciso que se demonstre a existência de indivídua utilização em desacordo com a lei em segundo lugar que se trate de utilização de bens serviços ou rendas públicas em terceira condição que essa utilização se faça em proveito próprio ou em proveito de terceiros nas elegações finais que o ministério público produziu nesses autos há inclusive um aspecto que me parece importante e que também acentua a 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 tal como destacou-me entre o Procurador-Geral da República, esclarecendo a partir, até de uma análise feita pelo Instituto de Caminalística a propósito do fluxo de caixa do casal Walter Miosi e Marildes Lavinha, de 1999. E segundo essa análise pericial, o casal não tinha sequer disponibilidade financeira para a aquisição desse imóvel. Tudo a, talvez, sugerir que o imóvel efetivamente não pertencesse ao casal, mas sim ao próprio então prefeito Camarinha. E o laudo é muito claro ao destacar essa inexistência de disponibilidade financeira. Sendo sempre ainda que o casal reside no bairro de Vila Nova Cachoeirinha, na cidade de São Paulo, enquanto provavelmente se situa nos Javins. E essa discrepância apenas torna mais veemente a situação de ilegalidade em que incidiram os réus a por acusados. Mas o que é importante é que se comprovou de modo bastante claro a indevida utilização de rendas públicas que foram destinadas ao pagamento do aluguel desse imóvel, seja em proveito do então prefeito Camarinha, seja em proveito e em benefício do seu lito de consorte penal passivo. Ficou realmente claro que houve... Apenas para ressaltar o aspecto que também direciona ao enquadramento do inciso 2, o imóvel teria sido adquirido por 42 mil reais. E houve uma avaliação no laudo policial que apontou que o valor dele seria 274.651 reais. Com detalhe, no ano da compra, o resultado, o resultado em termos de balança da vida do casal, teria sido negativo, sem se considerar despesas como alimentação, transporte, etc. Esse aspecto realmente é muito veemente. Mas, em qualquer momento, a imputação penal deduzida pelo Ministério Público, restou plenamente comprovada, segundo eu entendo, com toda a venda, e por isso mesmo, senhor presidente, eu acolho, julgo procedente, a apresentação penal, nos exatos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público. Contra a ambos os réus. Eu estou proposto a admitir o raciocínio do nosso relator dos votos que o acompanhava, do ponto de vista de que o réu rebelado não seria proprietário nunca o dono do imóvel. Se ele não é violentar nunca o dono do imóvel, deste povo de vista, ele vai poder ter cometido um crime no inciso 2 do mando 1. Porque ele não se utilizou nem de banco público, nem de renda pública, nem de serviço público. Ele dizia-se de uma coisa que não era pública. Se ele é proprietário, do casal, do conto anunciado e da sua mulher. Então, meu irmão, parece, com todo o respeito, que deste ponto de vista, segundo a grama, este penal nunca me deu no caso. Sucede, porém, que a denúncia é pessoal. Ela imputa a propriedade ao laboral. Por isso é que ele se referiu ao inciso 2, porque ele parte do pressuposto de que o desaberado seria proprietário. Estudos realizados, porém, pelo que o Walter de Mayoga não haverão recursos suficientes para a aquisição da profilidade de unidades. mais uma razão para se cogitar e aí entrou na denúncia que eles dividiram a titularidade do domínio do apartamento com o era denunciado de abelhado então não é dúvida nenhuma que a denúncia imputou a esse denunciado a condição de ou proprietário ou de condomínio do nome e se dica disso portanto se eu vou encontrar um contrato de locação com os denunciados o particular do domínio do apartamento tendo abelhado o interesse direto da referida proprietária isto é, a título de proprietário ou de condomínio é só que nosõem devidamente a relativa do compromisso popular violenta-se cada jovem e etc acontece que eu não encontrei aqui nenhuma prova de que ele fosse proprietário do domínio nem o domínio dos altos me permite afirmar passada a deterrer da maior especulação que poderia ser titular o condomínio do nome a beneficiação não é que ele não é que ele fosse condomínio ou proprietário exclusivo do nome se ele não é nos termos e a luz da denúncia não é proprietário nem o condomínio do imóvel e se a tipificação está de acordo com o que consta a título de descreção do fato com a denúncia eu não tenho alternativas nem ligadas absolutamente em precedentes ação muitas palavras não se configura o fato de que o violência seria muito porque esse convite é o pressuposto desse fato que seria a propriedade do nome do modo que ele pudesse então nessa permissão utilizasse o benefício próprio de rendas públicas mas eu estou ajudando um procedente ação mas posso agora poder com o fico dancido nesse ponto o voto do documento relatório quanto a pena o voto porque eu vou ficar nele já que no caso nós estamos a julgar a essa imputação feita apenas para completar o voto e tudo quanto as circunstâncias judiciais apontadas no voto de sua excelência e o relator um fixo para a prática criminosa pela base de três anos se você não é eu não estaria ocupado o problema é o que o senhor não vai então vossa excelência está acabado você não está acabado pois não você está acabado agradeço vossa excelência Vou ao ponto da dosimetria, individualização e dosagem da pena pelos 21. Mas o senhor, a gente não podia adeviar, senhor. Não podia adeviar, não é? Não, não podia adeviar. Inicialmente, quanto à culpabilidade, revelam as provas, maior censurabilidade do comportamento e, em boa medida, a repulabilidade da conduta. O prefeito, que garante seu imposto público, subscreveu o comportamento contra a advocação de 9.37 assinadores de sua confiança e cojos em desacordo com as normas legais. 2. Agiu como se os interesses pessoais estivessem acima de coisas diretrizes traçadas em lei. As normas antecedentes devem ser tidos como favoráveis ao sentenciar, a conduta social são elementos neutros, motivos do crime, o detido exame das peças dos atos revelaram que os motivos do crime são aqueles próprios da infração, a não desfavorecer o acusado. As circunstâncias favoráveis ao sentenciar, de consequência, verifica-se que a desfeira da contratação regular não trouxe ela ou não ficou comprovada, inclusive a ação de improbidade foi julgada do procedente, não trouxe ela a princípio qualquer prejuízo a horário. O comportamento das íntimas há de se considerar a inexistência de qualquer participação em mente público o meu emprego e os regulários do curso. Presente, é situado fixo pela base em quatro meses de detenção. Em patamar equivalente a um terço acima do mínimo legal, que são de três leis. Ainda assim, o íntimo inferior ao máximo legalmente admissível. Observe em casa uma existência de circunstâncias atribuídas e uma existência de circunstâncias agravantes. Aötica do artigo 60, Inc. 2, a minha E.G. Com a luz de poder e violação de deveres durante o cargo, uma aposta de perfeito principal, já considerada a aposta penal encrepada, de modo a não justificar nada a crescimento nessa fase sobre a pena de ocorrência de BRIN e NÚBLES. Antes da existência de casos especiais de aumento ou de diminuição, dependa a pular definitiva em quatro meses de detenção. Por isso, o conselhante do imposto artigo 60, seus parados, A substitutora pela privativa e pela pecuniária de 13 dias múltiplos do valor imitório que valente a 5 horas menos vigente à época dos fatos. A segura que fixa o valor do dia a 1, que ele está na massa, em vez das condições financeiras e estentadas pelo rei. Que a despeito de afirmar apenas possuir partes ideal e um bem sublimitário, o rei tentou discursalado patrimônio de modo a não ser a sensação meramente sindórica e deliberadamente ineficaz em relação ao agente. Fica assim, para o meu voto, definição de coordenado, o rei José Brava e o menino escravaria, o plano de 4 meses do pensão, substituído pela pena de multa de 13 dias múltiplo de valor imitório, equivalentes a 5 salários mínimos por infração e disposto no artigo 1º, inciso 5, decreto 3,200, e 1º, inciso 5,060, parágrafos do Código Penal. Posso fazer análise em relação ao correu a voto em biose, com essas excelências, teme o quadro e chego à mesma conclusão. Plano A definitivo em 4 meses de detenção. Por último, consome o ativo 60 e também faço a substituição peculiária. E, portanto, o primeiro voto fica definitivamente coordenado ao rei voto em biose, após 4 meses de detenção, substituído pela pena de multa de 13 dias de valor imitório, equivalente a um salário mínimo por infração e disposto no artigo 1º, inciso 5, o decreto 1º, inciso 5,060, parágrafos e 29 do Código Penal. Após o câncer de julgado dessa decisão, não se nomeam dos reis no rol dos culpados e façam as comunicações ensaias. Mas, depois do artigo 2º e do artigo 1º do decreto 1º, observam que os reis estão sujeitos a perda de carnavalitação por prazo de 5 anos para a hora de ser indicada a função por um coletivo de limitação, sem prejuízo de operação, sem dúvida o dono causado, patrimônio público e particular. Terço contudo, com o efeito da combinação de condenação prevista, esse dispositivo não é automático, cito aqui teorias jurídicas. Mas, adiante disso, considerando a menor imusividade do fato, a existência de dono horário, deixo em caso, no caso, no exame, de impor aos reis a pena restritiva de direitos estabelecidas, deixo de impor aos reis a pena restritiva de direitos estabelecidas no parágrafo 2º, artigo 1º, decreto 321. Por derradeiro, assiná-lo que a chamada prescrição intercorrente é regulada pelo ponto da perfeição da sentença condenatória ou recorrido transitamente julgada para a acusação. E ocorrerá que a hora de disposto nos artigos 109, 102, parágrafo 1º, 2º, corredação anterior, a lei 12.184, 2010 e 117 dos códigos, todos do Código Penal, quando decorrer o ato prescricional. E aqui prescrevo, então, jurisprudência nesse sentido. E concorre, então, Sr. Presidente, que nessa conformidade, em razão da perda concretizada, não mais passível de qualquer recurso no exterior atendente a majorá-lo, considerando o tempo que é escorrido entre o recebimento da denúncia e a data da presente sessão de julgamento dada na publicação da sentença do Código Penal Superior dos Olhos, todo como consumada prescrição da pretensão punitiva, de acordo com o estampamento do meu inciso 6, artigo 109 do Código Penal, com sua redação anterior, a lei 12.184, 2010, pelo que eu declaro extinta a punibilidade dos agentes pelos fatos que não foram importados na perda de acessão penal, eu voto 4.184. O Sr. Presidente, eu voto 4.184, detenção com a Berte e pela pecunia, e a regressão de prescrição. Sim. Ministro Revisão? Não. Ministro Rosa? Helena Fárden. Ministro Canúcio? Também presídio de acordo. Ricardo, em escolaridade do nosso, no Svazgup. Aqui está se coerente pelo outro. Eu e o ministro Macquarie, estávamos a fazer aqui os casos compatíveis, mas já vamos a dizer que o Svazgup, a simatria da pena, considerado o tipo do inciso 2, para mim, é uma novidade subjetiva ao dólar. O inciso 2, até isso que é a culpa, Mas considerado o urbanizamento do inciso 2 do artigo 1º do decreto 1º do Zézio, de 2 a 12 anos, e tendo em conta as circunstâncias judiciais tais como abordadas no voto do relator, fixo até a base em 3 anos. Considero configurado a continuidade deletiva, o contrato teria sido a rotagem para beneficiar mais a menos o proprietário, que se diz proprietário do imóvel, e se tratando de criminoso, poderia chegar ao triplo da pena, mas fico na dobra. Não há circunstâncias agravantes, atormentes, não há também causa de imunição, de armamento da pena, então estabeleço com o tema final em 6 anos. É como o voto. Senhor Presidente, eu também. Discutimos aqui um pouco antes, antecipando as coisas, e chegamos a essa conclusão uniforme dos 6 anos. Sr. Presidente, eu, coerente com o voto do governo empregado, julgando procedente integralmente a ação penal, ajuizada pelo Ministério Público, eu me empanho aos réus, definindo a pena base em 2 anos de reclusão, no exemplo, que é a ascensão penal em 1 ano, prevista no governo que acabou em 2.167, para condutas definidas nos incisos 1º e 2º, como no caso, desse mesmo diploma legislativo. Também reconheço a existência de um método de continuidade delitiva, o que me permite, na ausência de outras circunstâncias desfavoráveis aos acusados, e estabelecer a causa especial de aumento de pena em seu mínimo. Nesse ponto, eu acusso aos 24 meses, mais um sexto, totalizando, portanto, 2 anos em 4 meses, pelo que torno definitiva, que é a inexistência, segundo o Penso, de outras circunstâncias negativas, desfavoráveis aos acusados. Mas, doutorado, Sr. Presidente, entende que a conduta de ambos os réus, mostra-se absolutamente incompatível com o dever de puridade a que estão sujeitos os agentes públicos, em geral, notamente em face da indevida e criminosa utilização em seu próprio benefício, de rendas públicas que foram, precisamente, direcionadas ao pagamento do 010, a justificar a incidência, no caso, do parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Leio de 2018, de 1967, que pula a figura do ímpodos litigato, não só com a perda do cargo, eles não estão exercendo, eu não sei se o desconchete penal passivo da autogagnose ainda exerce alguma função, mas, em relação ao réu Camarim, ele não está mais no desemprego do mandato de prefeito municipal, mas também há uma sensibilidade de educação temporária para o exercício de qualquer outra função pública, seja ela eletiva ou dominação. Então, gostamos do parágrafo 2º do artigo 1º do Caterine, por considerar que a conduta em que incidiram ambos os rolos nossos é absolutamente inconciliável com a exigência ético-jurídica de moralidade administrativa, e essa é a finalidade da regra consubstanciada em tal preceito normativo, é que também impõe por esses motivos a ambos os acusados. Eu não tenho que votar porque eu já julguei a ação do precedente e procuramos a votar. O tribunal julgou o procedente de ação penal, fita a ação da prática do delito previsto no artigo 1º, inciso 5º do Decreto 2º de 211, de 67, contra o voto do ministro-presidente, que concorda com a tipificação da denúncia julgada em um procedente de ação penal, e contra os votos dos ministros Arisbeck, Marco Aurelio e Sérgio Niver, que reconheciam a prática do delito previsto no artigo 1º, inciso 2º do Decreto 2º de 211, de 67. 2º, condenaram, por consequência, os réus a quatro meses de depolição, convertendo a pena em três dias monta, que a última sofrência reconhece a extinção da publicidade por prescrição, contra os votos dos ministros Arisbeck e Marco Aurelio, que os condenavam a seis anos de detenção, e do nosso Sérgio do Mundo, que os condenavam a dois anos e quatro meses de detenção, mais inabilitação temporária para exercício de função pública. Sistendo a sessão das consequências da prática criminal, subscreva o que colocado pelo ministro Sérgio de Mário. Apenas, Sr. Presidente, a sessão do plano de detenção, nós temos a reputação de reclusão, Onde custa detenção nos votos dos ministros, a edito Marco Aurelio Sérgio de Mário, leva-se a repulsão pelo ministro Marco Aurelio, concordado com a impedição da inabilitação proposta pelo ministro Sérgio de Mário. Eu também tenho concordado, porque, em particular, a lei está constitucional, enquanto é, como suporte, no parágrafo 4 do artigo 37 da Constituição Federal. Então, eu acompanho... ...do voto da sua sessão, do seu bocão.